Uma família inteira, destruída. Essa tragédia, esse absurdo que aconteceu provocou uma dor imensa na nossa família. Porque o Romário, além de ser um ótimo filho, ótimo esposo, ótimo irmão, um obreiro da casa do Senhor, o meu irmão era o esteiro da família. Poliana é irmã do vigilante Romário Santos, que foi assassinado no último domingo no setor Marista Sul, em Aparecida de Goiânia. O suspeito do crime é o sargento da Polícia Militar, Elcinval José Adelardo. Nesta sexta-feira, familiares, amigos e colegas de trabalho da vítima fizeram um protesto na porta do grupo de investigação de homicídios de Aparecida de Goiânia. O pedido era um só. Justiça! Justiça! Justiça. Eu sei que a justiça de Deus já está concretizada. Mas a justiça do homem também tem que ser feita. Embora eu não acredito. Romário saía de casa com a filha mais velha de 12 anos para ir à casa da mãe na noite de domingo. Quando abriu o portão, se deparou com essa cena que ele mesmo gravou. Um policial urinando no muro e um amigo do PM ao lado. Romário foi reclamar e pedir para que não urinassem no muro. Quando, segundo a polícia, Elcinval sacou a arma e atirou no peito do vigilante. Romário chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. A filha de Romário, que presenciou o crime, e toda a família está em choque. Minha cunhada teve que ir para o hospital porque está em estado de choque. Além dela ter anemia fosfora, meu irmão era as pernas e os braços da minha cunhada. Os meus sobrinhos teve que ir para o hospital essa noite também. O meu sobrinho de 4 anos passa a noite todinha chamando pelo meu irmão. A minha sobrinha de 13 anos está em estado de choque porque ela presenciou esse assassino matando o meu irmão. O sargento Elcinval José Adelardo se entregou na última terça-feira aqui na delegacia que investiga o homicídio. Ele entregou a arma utilizada no crime e confessou ter matado o Romário. O sargento não ficou preso porque, segundo o delegado, não havia flagrante. A família questiona a falta de respaldo das forças policiais de Goiás. Esse vídeo, gravado por um familiar de Romário, mostra três viaturas próxima à casa, onde um amigo do sargento foi abrigado. E nenhuma viatura próxima ao corpo de Romário. Era uma pessoa que era um exemplo para todos nós. Então, para dar força para o Caleb, para a Franciele, para a Marielle, para eles continuarem lutando. Para continuarem firmes porque era o que o Romário queria. Se tivesse parado esse monstro no primeiro crime dele, hoje meu filho não estava morto. Ele não tinha feito isso com meu filho, mas não parou.